DJ Hildo Marley Chora a guitarrinha Você sempre me procura, meu fraco é a sua cama Sabe como eu gosto, fala que me ama E eu vejo que acredito E eu de novo me prejudico Você não me faz bem, mas sabe tudo que eu gosto Eu tento fugir, mas eu sempre volto Você não me faz bem, mas sabe tudo que eu gosto Eu tento fugir, mas eu sempre volto Chora a guitarrinha E você sempre me procura, meu fraco é a sua cama Sabe como eu gosto, fala que me ama E eu vejo que acredito E eu de novo me prejudico E eu de novo me prejudico Você não me faz bem, mas sabe tudo que eu gosto Eu tento fugir, mas eu sempre volto Você não me faz bem, mas sabe tudo que eu gosto Eu tento fugir, mas eu sempre volto Você não me faz bem, mas eu sempre volto Você não me faz bem, mas eu sempre volto Você não me faz bem, mas eu sempre volto Você não me faz bem, mas eu sempre volto Você não me faz bem, mas eu sempre volto Quando você vê ela me faz bem, mas eu sempre volto Vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê E tá doendo é, tá chorando é Tá sentindo a pele Tá machucando é Fugueando é Você não me faz bem, mas eu sempre volto E eu te conto o resto Que vem por aí Prepara o coraçãozinho Tô de novo, amor Você vai ver Vai doer Vai doer Vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer E vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer E vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer E vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê E o nome dele é Achei que eu pego lá, moço na pera, moço na pera Vou chamar a mulherada pra beber, pra beber Vou cair na bagaceira até o dia amanhecer Não quero ficar solteiro, hoje eu quero é ficar junto Vou pegar a mulherada e sair pra ir sem rumo Depois da meia noite eu não quero nem saber E vai levar é fumo, e vai levar é fumo, e vai levar é fumo É fumo grosso, é fumo nela, e vai levar é fumo E vai levar é fumo, e vai levar é fumo É fumo grosso, é fumo nela Coitado com o fumo, seu menino, o fumo é grosso Vou chamar a mulherada pra beber, pra beber Vou cair na bagaceira até o dia amanhecer Não quero ficar solteiro, hoje eu quero é ficar junto Vou pegar a mulherada e sair pra ir sem rumo Depois da meia noite eu não quero nem saber E vai levar é fumo, e vai levar é fumo, e vai levar é fumo E vai levar é fumo, e vai levar é fumo É fumo grosso, é fumo nela, e vai levar é fumo Coitado com o fumo, seu menino, e vai levar é fumo Vida é assim, vida é assim, vida é humana Vida é alegria, vida que dá prazer Vida é luz do dia, vida é vida vazia Vida é o amor, vida é sol e paixão Vida é flor e confusão Ela é maravilhosa, ela é parceria Vida é luz do dia, vida que dá prazer Vida é a alegria, vida que dá prazer Vida é a luz do dia Vida é a vida vazia Vida é o amor Vida é sol e paixão Vida é dor e confusão Ela é maravilhosa Ela é parceria Eu vou passar a mão Eu vou passar a mão Eu vou passar a mão no negócio dela Eu vou passar a mão no negócio dela Rebola, rebola, menina Rebola, rebola, dourinha Rebola, rebola, morena Rebola, rebola, menina Rebola, rebola, dourinha Rebola, rebola, morena Tudo, entre nós não tem fim Eu te amo demais Você gosta de mim Tudo, entre nós não tem fim Eu te amo demais Você gosta de mim E agora, a festa vai começar E nós vamos dançar Até a madrugada chegar E agora, a festa vai começar E nós vamos dançar Até a madrugada chegar Tudo, entre nós não tem fim Eu te amo demais Você gosta de mim Tudo, entre nós não tem fim Eu te amo demais Você gosta de mim E agora, a festa vai começar E nós vamos dançar Até a madrugada chegar E agora, a festa vai começar E nós vamos dançar Até a madrugada chegar Beleza, beleza Beleza, beleza Perfume cheiro A mulherada diz Mas que velha gostou Só manda na moda Que perfume cheiro A mulherada diz Mas que velha gostou Olho velhinho Cheirou sim que eu tô sim bonitinho Então respeito velhinho Perfume cheiroso, a mulherada diz, mas que velho gostou Salvando a na moda de perfume cheiroso, a mulherada diz, mas que velho gostou Olho véi, olho véi, olho véi, olho véi, olho véi, olho véi, cheirou sim que eu tô sim bonitinho Então respeita o véi, cheirou sim que eu tô sim bonitinho Então respeita o véi, cheirou sim que eu tô sim bonitinho Então respeita o véi, cheirou sim que eu tô sim bonitinho Então respeita o véi, respeita o parceria, segura, segura Rebola, rebola, rebola Quero ver eu rebolar a terra, quero ver eu rebolar a terra Essa menina é danadinha, essa menina é maravilhinha Vai descendo até embaixo, vai descendo até embaixo E desce, e desce, descendo até embaixo E desce, e desce, descendo até embaixo E vai descendo até embaixo, vai descendo até embaixo E desce, e desce, descendo até embaixo Chama, chama, chama que é pisei E todo mundo tá desconfiando Que a gente tá gozando em segredo E só porque eu tô te encarando E só porque você fica sem jeito Se alguém me pergunta Eu nem paté a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Deixa confidencial E fica comigo E fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido E o nome dele é Chega o Tegla Luciano Percursa E todo mundo tá desconfiando Que a gente tá gozando em segredo E só porque eu tô te encarando E só porque você fica sem jeito Se alguém me pergunta Eu nem paté a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que eu tô te encarando Deixa confidencial E fica comigo E fica comigo E fica comigo E deixa confidencial E fica comigo E fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido Chama Chama, chama, chama Chama que é fizer Segura Segura Eu fui comprar o caju Chupar e eu me chupando Eu fui comprar o caju E chupar e eu me chupando E chupar no caju E chupar no caju E chupar e eu me chupando Eu fui cumpar o caju, chuvei o caju, chupar o caju, chupar e eu me chupar tu E chupar no caju, e chupar no caju, chupar e eu me chupar tu E chupar no caju, e chupar no caju, e chupar e eu me chupar tu Olha que chupar, 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 chupar no caju, chupar, chupar, chupar no caju Isso é parceria, velho, Marcelo Sol, soma de qualidade Beleza, beleza Pinica, 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 só no pinica de regostou Mas ela gosta do vaqueiro, que tem força no braço, que derruba o bolo, chama o tado em cima do cavalo Vou te levar pra casa, vou te jogar no meu colchão, menina que prepara que hoje vai ter pressão É união que chega em braço, e dá choque no seu sistema A gente leva pra casa, se eu não me arrumar, bro Eu pediu pra eu te botar, e eu boto um comissão Então a gente se prepara na rabatomata Mas ela gosta do veículo que vem, bota com pressão Bota, bota com pressão olho pise, bota com pressão Casa, ela gosta do vaqueiro, que tem força no braço, que derruba o bolo, chama o tado em cima do cavalo Vou te levar pra casa, te jogar no meu colchão Menina, te prepara que hoje vai ter pressão É o New York, chega em casa e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, sem não me arrumar, vou dar Porque de um monte de potão, e eu boto comensão Então vai, já se prepara na rabatomata Se prepara, para, para, na rabatomata Se prepara, para, para, na rabatomata Se prepara, para, para, na rabatomata Continua Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão O Grupo Espíritu Dilma, Dilma Pois é, boa! Pois é, boa! Tá rolando comentário que ela tava me chamando pra gente ser divertido, pra gente rolar no pano Tá ligado aqui, aqui, não bota a equação, eu quero comprar nada mais dentro do meu colchão Marca pra nós viver, pode ser pra morrer, pode ser pra morrer, pode ser pra morrer Hoje eu quero você, vem pra te enxazer, no seu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo o rabo de quatro Eu jogo o rabo de quatro Eu jogo o rabo de quatro Você não percursa o nome dele Acho que eu pego lá Música Você não me quer mais E nada que eu diga vai te fazer voltar atrás O errado sou eu Agora eu deixo, me dá só mais um beijo Me dá só mais um beijo Agora eu deixo, me dá só mais um beijo Agora diferente você não me quer mais E nada que eu diga vai te fazer voltar atrás O errado sou eu O errado sou eu O vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida Eu deixo, se quer ir embora Eu deixo, mas eu me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo, mas eu me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo, mas eu me dá só mais um beijo Eu quero ir embora Eu deixo, mas eu me dá só mais um beijo Me dê só mais um beijo Chama, chama, chama que é piseu Chama, chama que é piseu Chama, chama, chama que é piseu Passando frio no mesmo corpo estou Pra se tornar estranho te chamar de amor Tô fazendo amor sem ter prazer E tu na mesma cama sem amar você Passando frio no mesmo corpo estou Pra se tornar estranho te chamar de amor Te chamar de amor Chama, chama, chama que é piseu É parceria do forró Se o tempo pode tá curando tanta coisa Alivia qualquer dor Mas algum carro se torna de menos Tive uma relação amanhã sem amor Eu não vou negar quando bateu em minha porta Que ele canta se quebrou Tô vivendo, tô sofrendo Mesmo no casamento sem amor Tô fazendo amor sem ter prazer E tu na mesma cama sem amar você Passando frio no mesmo corpo estou Pra se tornar estranho te chamar de amor Tô fazendo amor sem ter prazer E tu na mesma cama sem amar você Passando frio no mesmo corpo estou Pra se tornar estranho te chamar de amor Te chamar de amor Passando frio no mesmo corpo estou Passando frio no mesmo corpo estou Passando frio no mesmo corpo estou